Viveiro pronto, olha lá as casinhas, olha a parede, o chão, olha o galho, olha lá, aqui a portinha, para colocar comida, olha lá, as cordas, olha o galho, a árvore, aí tem o chão lá com o piso para lavar, tem lá um negócio com as pedras, com água. Abre, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca. Abre, a boca, a boca.